Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de fraude nas eleições. Ele não tem prova nenhuma, ele... Oba, até bati aqui no tripé. Ele nunca apresentou nada, nunca falou, nunca conseguiu mostrar nada de substancial, mas volta a falar de fraudes. E agora começa a ameaçar até mesmo 2022. Mas antes de nós entrarmos em mais uma dessas declarações esdrúxulas do presidente da República, já clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora, sempre a meta do canal. E eu vou explicar pra vocês por que Bolsonaro está, mais uma vez, querendo a volta do voto impresso, o voto de papel. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo do dia 22. É uma notícia que quando eu li, eu fiquei bem chocado, mas olha só. Sem provas, Bolsonaro volta a questionar sistema eleitoral e a pedir voto impresso. O presidente conversou com um grupo de apoiadores em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde passa as suas férias. O presidente passou cerca de 25 minutos cumprimentando apoiadores quando um deles questionou falta muito para chegar em 2022, para apertar o botão da urna eletrônica de novo, presidente. Poucos segundos após a pergunta, Bolsonaro respondeu, Se a gente não tiver voto impresso, pode esquecer a eleição. O presidente tem defendido nas últimas semanas a aprovação de uma proposta de emenda constitucional para instituir a obrigatoriedade do voto impresso. Então, Bolsonaro, o que ele já está preparando o terreno? Essa história de voto impresso não vai sair do papel. Desculpe aí o trocadilho completamente infame. Mas esse voto impresso é uma ideia que não vai sair do papel. É muito caro e o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral confiável. Por mais que alguns tontos queiram falar e desconfiar do nosso sistema eleitoral, nunca houve uma situação de fraude em 24 anos que nós adotamos a urna eletrônica. E por mais que ignorantes queiram falar que a urna eletrônica só tem no Brasil, isso não é algo somente brasileiro. Nos Estados Unidos, alguns estados usam sim também votação eletrônica e outros países também fazem esse tipo de uso. É uma votação muito mais rápida, é uma votação muito melhor do que nós tínhamos antigamente com aquele voto de papel. O voto de papel era algo ridículo porque você poderia preencher equivocado a cédula, então a cédula tinha que acabar sendo descartada. Tinha um risco de fraude muito maior. O voto eletrônico é muito mais seguro, muito, mas muito mais seguro do que o voto de papel que nós tínhamos anterior a 1996. Então o nosso sistema eleitoral é um sistema avançadíssimo. Em poucas horas nós já temos os resultados. Nós tivemos um problema no site do TSE, mas foi rápido. Em poucas horas, antes da meia-noite, nós já tínhamos todos os resultados das prefeituras. Nos Estados Unidos isso levou uma semana. E no segundo turno, em poucas horas, nós já tínhamos também as definições. Então um sistema eleitoral avançado, um sistema eleitoral modelo para o mundo inteiro. Mas por que Bolsonaro fica falando de fraude? Fraude para atiçar o gado. O gado adora teorias da conspiração. Porque teorias da conspiração são fáceis para o gado poder entender, não precisa de muita explicação. Ela simplesmente surge, a teoria. Ah, como que você explica? E aí começa uma explicação mirabolante que não tem nem pé nem cabeça, mas o gado gosta disso, porque o entendimento das pessoas, principalmente do gado, sobre o entendimento das pessoas, ele é muito limitado aos assuntos. O do gado é mais limitado ainda. Então quando você começa com teorias da conspiração, o gado adora isso. O gado adora. Então já é mais sal que Bolsonaro está dando para o seu gado. É um elemento de confusão, é um elemento de confronto, para mostrar que Bolsonaro, ele continua sendo o adversário, o antagonista do sistema. O sistema hoje como é? Voto é eletrônico. Então Bolsonaro quer sempre ficar antagonizando com o sistema. Porque Bolsonaro, pessoal, ele é um antagonista do sistema. Ele não é um antagonista das esquerdas. Muitas pessoas disseram, ah, que Bolsonaro polarizou com a esquerda em 2018. Não, Bolsonaro nunca polarizou com a esquerda. Ah, mas e o PT? Nunca polarizou com a esquerda. Bolsonaro sempre polarizou com o sistema. E quem fica no sistema vai ser polarizado com Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o candidato anti-sistema. Em 2018, o sistema era o partido dos trabalhadores. Por isso que ele antagonizou com o PT, com a esquerda. Hoje o sistema é o STF, é o João Dória. São as pessoas que querem ser vacinadas, que querem fazer com que a população seja vacinada de um modo mais amplo. Então isso é o sistema. O voto eletrônico é o sistema. Então ele quer sempre antagonizar com o sistema. Para mostrar que ele é o outsider, para mostrar que ele é o corajoso, que ele é o bravo, que ele é o destemido. Aquele que fala aquilo que ninguém mais tem coragem. Ele expõe o pensamento do brasileiro médio, se colocando quase como um vingador, um bastião da moralidade e da classe média brasileira, do próprio brasileiro médio. E é claro que ele já começa a preparar o terreno para uma eventual derrota em 2022. Apesar das pesquisas de intenção de voto mostrarem Bolsonaro à frente no primeiro turno, e com certa vantagem no segundo, dependendo do Instituto de Pesquisa, porque tem uma pesquisa recente, que mostrou Bolsonaro empatado com todos os candidatos. Estava empatado com Lula, estava empatado com Ciro Gomes, estava empatado com o Sérgio Moro. Então há um empate aí, a depender do Instituto de Pesquisa, uma vitória que não é tão certa assim. Mas muitos mostram Bolsonaro na frente. Mas é algo incerto, como eu falei. Então se Bolsonaro perder, ele quer fazer um auê. Então ele já começa a preparar o auê dele dois anos, agora um ano e pouco, antes de 2022. Então é tudo estratégia de Bolsonaro, retórica que ele utiliza para poder ficar cevando o seu gado, e se promover mais uma vez como aquele que polariza com o sistema. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixem aqui os comentários, o que vocês acham desses assuntos. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão rumo a uns 50 mil inscritos. Nunca pensávamos que pudéssemos chegar a esse número, mas chegaremos mais cedo ou mais tarde. Se chegarmos antes de 2021, melhor ainda, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Você pode me seguir no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E aí Obrigado.